Salve galera, Douglas Bulletinada com mais um vídeo aí para o canal de Best Day E hoje a gente tá aqui tá pra trazer aí o bug, já tem um vídeo no canal tá galera Mas só que, o que acontece, tem pessoas que estão tendo dificuldades tá, falando que o cego tá batendo E realmente ele bate as vezes sim tá galera Só que você tem que fazer o seguinte procedimento e eu vou mostrar aqui pra vocês Até com a roupa aqui bem básica mesmo tá Ele vai dar bastante dano, então já vou enchendo energia aqui Tem que ficar nessa posição assim tá galera ó Ai caramba Ó, aí ele vai vir pra te bater ali e vai bugar ali ó, tá Beleza, ele bugou ali tá galera Primeiramente você tem que vir aqui nesta parte aqui tá Por detrás dele ficar de frente com o barril Se ele te bater você vai sair e vai fazer ele virar tá galera, eu vou lá Ó, não me bateu tá galera Você tem que ficar nessa posição aqui, você tem que fazer isso aqui ó Não me bateu Então se ele te bater o que acontece é, você vai ter que fazer ele virar pra cá Tá ó, ele me bateu ali agora, tá vendo ó Aí você tem que fazer ele virar desse jeito assim, tá Desse jeito aí você vai lá no canto lá, deixa eu encher aqui de novo Beleza, e vai parar aqui atrás do barril Você viu que se você for daquele lado ali ele vai te bater Tá, então se você tá fazendo isso, né, não faça Você tem que vir deste lado ali, você viu que deu certo tá galera Eu tô na versão em 1.15, tá É, depois da atualização da terceira temporada Então o bug tá funcionando normalmente Se caso ele te bater é porque você tá indo deste lado ali, tá Aí ele, bem de frente com ele, ele vai te estranhar e vai meter a porrada mesmo, tá Aí é só você fazer ele virar de costas, eu tô deixando bem explicado dessa vez Pra não ter erro, dessa vez ser sucesso, tá Aí você faz ele virar de costas ali, faz o que eu fiz Eu mostrei ali, você viu que, mano, na primeira já deu certo pra mim Mas aí como eu sei o erro que dá, que é você indo deste lado aqui Eu fui fazer, né, pra mostrar pra vocês, tá Então se você for daquele lado ali ele vai dar erro E se der erro você faz ele virar de costas Deixa ele te bater, vira aqui Aí você vai bem no cantinho ali do baú do negócio É, do... É, daquele tambor ali, né E fica ali, eu vou colocar no automático Vou acelerar o vídeo, tá Deixa eu ver uma coisa aqui Ele tá gravando, porque, nossa, mano Teve uma vez que eu fui gravar o vídeo todinho e não tava gravando Nossa, foi horrível E era um... Sorte que era o bug do motor, tá, galera Pra quem não sabe tinha um bug do motor, mano Que dava pra você colocar... Trazer o motor aqui pro bunker, mano Nossa, era muito apelão Era este bug que eu tinha lá pro bunker bravo, tá, galera Mano, com esse bug eu ia poder matar os zumbis tudo, mano Sem problema nenhum, tá ligado Só que... Eles retiraram, né, esse bug E ainda bem que eu nem gravei, né Porque eu ia trazer pra vocês aí E no outro dia eu já não ia tá mais funcionando, tá Então, ó, pode ver, tá funcionando Eu vou deixar no soco aqui, tá, galera É... E vou acelerar o vídeo, né Porque, mano, olha a vida do caçador cego Eu vou deixar pra matar no soco mesmo Ó, eu tenho arma aqui, tá Vocês tão vendo que tá funcionando, tá Mas eu quero mostrar que tá funcionando Vou deixar só a comida aqui, tá Vou colocar só outra cenoura aqui Vou acelerar o vídeo Tenho armas pra matar ele Mas eu vou mostrar que dá pra matar no soco, tá, galera Vai tirar mil de vida dele no soco Então, pra mim vai demorar Mas pra vocês vai ser rapidinho, tá Que eu vou acelerar o vídeo Acompanha aí que eu não vou cortar nada Pra falar a verdade, galera Eu vou dar umas pasadas nele aqui Porque o Fort Moss lá Ele pede essas armas gastas, né Então eu vou aproveitar pra gastar elas um pouquinho E... E fortificar lá o Fort Moss, tá Acelerando aqui novamente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E voltamos aqui, tá, galera Agora que ele já tá próximo aí de morrer, tá Pra você ver, ó Eu não cortei o vídeo Gastei bastante armas aqui Mas por conta aí do Fort Moss, né Que eu já preciso usar essas armas lá Pra poder tá limpando Então eu vou levar elas já usadas mesmo, tá Porque, mano Você levar elas novinhas Mas dá pra matar no soco, tá Você deixa aí o personagem aí Coloca seu celular no canto aí Deixa ele matando no soco, tá Vou tirar aqui, ó Pra vocês verem Ó, deixa eu tirar a arma aqui, ó Dá pra ir no soco Vocês já viram no início do vídeo, né Tá, ó Vou matar ele no soco Tá, ó Acabou, tá Não há recursos para coletar Ó, a portinha abriu ali Você venceu o cego, tá, galera Você vai clicar nele aqui, ó Mais 10 bilhetes Show de bola Eu tenho 32 Ó, vou lá abrir minha caixa De boa Daqui a pouco eu pego meu disquete, tá Então, ó, galera É só seguir esse procedimento Será que dá pra... Ah, ó Ó, só pra fazer barulho Que nós é bicho doido mesmo, tá É, dá um salve aí pra eles aí, tá, galera Ó, aí, ó Ah, tá funcionando, tá, galera Então, ó O caminho que eu limpei aqui, ó Pra você chegar até o cego, ó Não matei a torreta Limpei só esses zumbis daqui, ó Tá, ó Opa Bateria fraca, tá Então eu já vou finalizando o vídeo aqui, tá Nem matei o frenético ali, tá Só limpei o caminho até ele, tá, galera Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá Se tiver dúvida aí também Mesmo eu explicando Eu expliquei 100%, tá Mostrando até se der errado ali O que você tem que fazer, tá Mas se tiver dúvida Não hesite em deixar nos comentários Eu vou te responder sim, tá Mas Este é o último vídeo que eu faço Mostrando esse bug O que eu posso fazer depois Se caso ele deixar de funcionar Que eu acredito que não vai acontecer isso, tá, galera Esse é um dos bugs, assim Que a Kefir Ela não retira, tá, galera Que nem o da parede Tem o bug da parede aí também Que ela não retira É a estratégia que você tem que ter, galera Então É uma coisa que o próprio jogo Deixa você fazer, tá É Muito importante Você se inscrever aí também no canal Pra você não perder nenhum Perder nenhum vídeo Deixar sua avaliação aí, tá Que eu tô com a meta aí De chegar a mil inscritos Até o fim do ano, tá, galera Tô com 300 inscritos Agradeço Muito você que se inscreveu, tá Continue comentando E deixando sua avaliação Que é muito importante E eu respondo Todo mundo, galera Eu respondo Todo mundo, tá Então Eu espero você Aí no próximo vídeo Falou Este bug É muito bom, galera Até mais E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal